E aí galera, Marcos Motos na área E aí galera, tudo show papai? Olha a braba aí, a Dapra Cruicin Estava devendo esse vídeo aí pra vocês O pessoal pedindo, Marcos Faz o top speed, faz aí acelerando aí na estrada A Cruicin 150 da Dapra Aproveitando aí que a CRC Dapra Sorocaba Mandou aqui pra mim fazer esse teste Olha ela aí Galera, lembrando, essa aqui é a 2022 Mas ela é igual a 2023 O que só muda na 2023 pra 2022 é o farol Que é de LED Inclusive, essa tá disponível aqui pra venda Com apenas 8.200 km O valor dela é 14.500 Vamos dar uma olhadinha aqui nela A gente vai conversando e logo na sequência Vamos acelerar e ver o top speed O pessoal fala que ela não passa de 100 Então vamos tirar essa prova aí O Marcos Motos Que aqui o teste é diferente Né, vindo? Aqui é sem dó Vamos bater um papo Vem, 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 vem E ela, galera A Dapra Cruicin Essa 2022 A diferença da 2022 Pra 2023 É apenas o farol O farol da 2023 é de LED Galera, você quer comprar ela 0 km Sendo disponível em parceria com o farol da Sorocaba Tá na oferta esse mês É isso mesmo, galera Ela tá na promoção esse mês Na 0 km Você ganha Emplacamento grátis E PDA 2023 Só chamar aí no zap Que a gente vê o valor Outra coisa importante, galera Essa aqui é completa usada 2022 Apenas 8.000 km 14.500 E eu vou te dar também A transferência grátis É isso mesmo Transferência grátis Pra o seu nome PDA 2023 Pago já Essa aqui tá 14.500 reais Galera É uma pena 8.600 km Na 0, impecável Único dona A moto era da empresa Da CNC Eles usavam lá Só pra E no banco Quando houver alguma coisa A moto Único dona Já vai com a transferência No seu nome Me chama aí no zap Tá aí embaixo Vamos passar aqui um pouco A ficha técnica dela Que é a mesma Da 2023, galera Olha o motor dela O motor dela Ela tem uma potência De 12,5 cavalos 12,5 cavalos Ela tem 50 cilindradas Refrigeração líquida Galera, olha que legal Ela tem frio aqui na dianteira E frio aqui na trateira Que legal Ó, frio cedeiro Esse combinado Quando aciona o trateiro Reaciona o dianteiro Esse é o automático No CVT O peso dela, galera É 130 quilos Ela pesa 130 quilos E a scooter 150 aí, ó Mais barata do mercado Banho digital Completo Ela abre o banco aqui, ó Olha o tamanho Do suporte aqui, ó De baú Tá com o capacete O tanque de 6 litros Ela tem uma autonomia aí De 35 a 40 quilômetros Com litro de gasolina Depende da maneira que você anda Para lanterna em leve A lanterna dela é em leve Bonita moto Vai trabalhar Para passear Não é visada A DAPRA Está com pós-venda legal Cada vez está melhorando mais A DAPRA Está crescendo bastante No mercado Vamos fazer o topo de vídeo agora Roda Zaro 14 Na dianteira E na fladeira Tá, galera Show Vamos acelerar ela Vamos ver se ela anda Lindo O pessoal só fala Que ela não passa de 100 Então vamos mostrar Que ela passa de 100 Beleza, papai Vamos acelerar a máquina A DAPRA Vamos lá Vamos para a estrada E aí, galera Marcos Motos na estrada Rodovia aí Para a gente fazer O nosso top speed Da DAPRA Cruz Sim Bora lá Vamos ver se ela passa Dos 100 Vamos mostrar para a galera Que ela passa Bora lá Vamos lá 90 Vale 100 97 98 100 Olha ela aí Será que chega a 110 108 110 110 Já foi Vamos ver se ela chega 120, galera 115 116 117 Vamos, máquina Anda 119 E aí, menino Será que dá 120 120, menino A bichinha está bem Dando diminuindo aí, galera Devido à curva Muito macia Muito macia Que moto Confortável Viu, gente É uma das mais confortáveis Que eu já pilotei Estabilidade E isso que eu não calibrei O sub-news dela Falta calibrar Olha aí 120 de novo, galera 121 Aí, ó Rapaz A bichinha anda bem Anda bem, gente Para uma 150 122 122 É, o máximo aí 122 É, galera Rapaz Está de parabéns A Dafra Cruz 150 A bichinha é forte Viu E que estabilidade Não vibra Não vibra nada Eu vi uns comentários O pessoal falando Que essa moto Vibrava Que não passava de 100 Isso aí é mentira Viu, gente Está aqui a prova Anda bem Estabilidade 10 Não vibra nada Os freios São excelentes Freia bem Também freio CBS Disco nas duas rodas Top a moto Nota Olha, galera Eu dou uma nota 10 Para essa moto 150 Dafra Parabéns Só investir em propaganda E divulgar esse produto A moto é boa, gente O preço também é bom Não é visada Gostei Olha na rodovia E hoje está ventando muito Olha ali o caminhão Olha como está balançando Lá no caminhão o vento A moto muito confortável Nota 10 Quer comprar sua Dafra Cruicinha Tem essa aqui Usadinha 14,5 2022 Está só o ouro E se quiser comprar Zero Tem comigo também Parceria CRC Dafra Sorocaba Olha aí, galera Vamos lá Vamos acelerar mais ela Só chama aí no zap, gente Qualquer informação Chama no zap Está aí no vídeo Vamos lá Pau na máquina Acelerando 114 115 116 Ô motinha deliciosa De andar, gente Dá para viajar De boa, viu, gente E olha que eu pedo Mais de 100 kg Vamos lá Vai, máquina Vamos chegar aí A 120 116 O carro quer passar Deixa ele passar Não quis passar Uma moto excelente, gente Gostei Nota 10 Não vibra nada, gente Bem estável Estabilidade Freio bom Gostei da maquininha Quer comprar Ela zero Está na promoção Ganha Emplacamento E PVA Grátis, gente Ela zero Km No modelo novo Que já vem até Com farol de LED Quer comprar Quer comprar Essa usadinha 14,5 Está só o ouro E eu te dou A transferência Está só o ouro Olha que belezinha Essa moto Que conforto, gente Incrível 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 Você passa aí Na divisa do viaduto Muito boa Essa moto Não vibra nada Ela vibra muito Não sei o que Mentira, galera Não vibra nada Está aí a prova Chegou a 120 por hora Nota 10, gente Gostei A bichinha É só o ouro Gostou do vídeo Deixa o like, gente Feito com amor Com carinho Inscreva-se no canal Vamos lá dar mais uma Embalada nela Aqui, ó Pau na máquina Vamos lá 110 Vocês viram Aí, ó É cima de 100 Direto Vamos lá Do lado do caminhão Aí, agora Não vibrou Não balançou A 120 Vocês viram Passar do lado Aí da cegonha Olha aí A 120 Não vibra nada Do lado dos caminhões Rapaz Muito boa Bem estável A moto Que passa segurança Ela E aí A escuta É mais barata Do mercado 150 cilindradas É um ótimo Custo-benefício Gente Excelente Deixa o like Inscreva-se aí No canal, galera Quer comprar Sua dafra Chama o papai Aí, ó Rapaz Impressionante A estabilidade Dessa moto Hein, galera Top Top Vamos lá Olha aí, ó Galera 110 Vamos lá Para 110 Dá mais uma esticadinha Nela, vai 110 111 113 É que aí Está em obra Está em obra Tem um caminhão Aí na frente Já deu uma entradinha Ali, ó Mas é isso aí, galera Top Nota 10 Deixa o like Próximo vídeo Vai ser da NH190 Esse top speed Também Dessa forma Olha Do lado Da caçamba Não vibra nada E hoje Está ventando Bastante Aprovada Aprovadíssima Não imaginava Que ela tinha Essa estabilidade Aí, gente Não imaginava Show Então é isso aí, gente Está aí ela, galera E aí, vocês acharam Do nosso top speed Nadafra Cruisin 150 Show, hein Gostei A moto Ela é bem estável A moto segura Gostei Rapaz Bem segura Freio Muito bom Também freio A disso nas duas rodas Estabilidade dela Excelente E uma coisa Que eu não fiz Antes de sair Foi calibrar os pneus Se eu tivesse Calibrado Eu acho que ela Chegava a mais velocidade Então, para uma Escuta de pequena Cilindrada 150 Está excelente Chegar a 120 Por hora Eu peso Mais de 100 Quilos Peso aí Uns 105 Quilos Então é isso aí, galera Gostou do vídeo? Deixa o like Inscreva-se no canal Marcos Motos Lembrando Quando a gente atingir 100 mil inscritos Vou sortir uma moto Aí para vocês Quer comprar ela? Tenho essa usada 2022 Com 8600km Eu tinha falado 8200km Mas é 8600km Impecável Ganha transferência Grátis E tenho ela Zero quilômetro Na nossa parceira CRC da Afra Sorocaba Está na oferta Esse mês De março Comprou ela Na zero Ganha Emplacamento Grátis SPVA 2023 Também grátis É isso aí Promoção Marcos Motos CRC da Afra Sorocaba Só chamar aí No zap Galera E como sempre Fé no pai Que o mal caem O que nos une É Deus Deus é maior Do que o que nos separa Valeu, galera Próximo vídeo Vai ser da NH Já está pronta Lá a moto Para a gente fazer Esse mesmo vídeo Esse top speed E aí O que vocês acharam? Gostaram? Da máquina? Cruicinho 150 Dá para a Cruicinho 150? Comenta aí embaixo Comenta aí, galera Comenta aí O que vocês acharam Valeu, galera Até o próximo vídeo Papai